Olá, sétimo ano, boa tarde a todos, hoje segunda-feira, 15 de junho, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Gostaria que vocês pegassem os livros de vocês e me acompanhassem, certo? Então vamos lá. Então, a aula passada, na sexta-feira, nós iniciamos o capítulo 5, onde nós começamos a falar sobre os tipos de fontes de informação que nós iremos trabalhar dentro deste capítulo, que é o artigo de divulgação científica e o texto expositivo, que basicamente, eles têm suas diferenças, mas a função maior é informar o leitor, sendo que o artigo de divulgação científica tem uma base, um estudo por trás dos cientistas, lógico, e o artigo, o texto expositivo, ele expõe com clareza, dentro de um livro, dentro de uma revista, uma exposição clara ao leitor, onde ele possa ler e consiga compreender do que se trata, certo? E hoje nós vamos falar sobre sujeito e predicado. Alguém sabe aí, relembra o que é sujeito e predicado? Vamos começar aqui lendo a nossa tirinha de Luísa e pré-á. Eu quero que vocês me acompanhem nessa tirinha na página 188, certo? Temos lá. Luísa, você sabe o que é sujeito? A professora disse que é um ser que pratica a ação verbal. É não, Luísa. Alguns verbos não expressam ações. Por exemplo, Luísa é burra. O verbo não expressa nenhuma ação. Expressa sim, mas ela deu um berro, né? E quebrou a cadeira. A Luísa zangou, né? Quando diz a Luísa é burra. Então, o que é que ele quis dizer? Se ela é burra, ela não fazia nada. Então, o sujeito não praticava uma ação verbal, certo? A tirinha bem humorística, né? Aí vamos lá. Você já observou que na língua portuguesa os enunciados são sempre estruturados? Já observaram a estrutura de uma oração? Tem tudo a ver com a gramática dentro da língua portuguesa. Quer dizer, as palavras seguem uma estrutura. Não podendo ser ditas em qualquer ordem. Observe. Então, se tem uma ordem, se você contraria e não utiliza a ordem, lógico que o seu enunciado, ele não irá ter, né, uma comunicação. Não irá ter um entendimento. Vamos observar aqui o primeiro quadro. Então, basicamente, quando se fala essa oração de forma, vamos dizer assim, sem uma estrutura, nós não temos a compreensão do que se fala, certo? Então, nós temos lá. Dizemos que esse amontoado de palavras não é um enunciado, pois não apresenta gramaticalidade. Então, se eu falo palavras soltas e não há uma comunicação entre locutor e receptor, quem fala e quem recebe, então não há comunicação. Então, eu não utilizei a gramática. São a gramatical, certo? Então, o enunciado, ele não é um enunciado, porque ele não passou nenhuma comunicação. E dentro da língua portuguesa, o X da comunicação é a interação social. Lembram, quando nós estudamos lá as variedades linguísticas, a palavra pode estar escrita, né, falada, com uma grafia errônea, mas se o receptor, ele recebe, ele consegue identificar a comunicação, então não há erro. Agora, se eu pego um amontoado de palavras e solto sem nenhuma conexão, não vai haver uma comunicação. Então, não vai haver entendimento. Então, não podemos chamar de enunciado, certo? Se não há comunicação, ele não é um enunciado, é apenas um amontoado de palavras, certo? Vamos lá. Isto é, isto é, estruturação correta que a língua nos impõe, naturalmente, para que possamos nos compreender. Assim, temos um enunciado quando a gramaticalidade é respeitada. A professora não vai ensinar vocês, falantes da língua portuguesa, a falarem o português. O português vocês aprendem lá na infância de vocês, com os 3, 4, até 5 anos de idade. Primeiro com a família e depois com a escola. E o que é que a escola, qual é a função da escola? É te mostrar, tentar te ajudar na estruturação. A, no caso, né, a seguir a gramática. Não a te ensinar a falar, certo? Isso nós aprendemos na nossa casa. Certo que na escola nós aprendemos muito, mas não a falar o português. Entenderam? Então, vamos lá. Quando diz, Luisa, vírgula, você sabe o que é sujeito? Percebam que é uma ordem, por isso há um entendimento, certo? É a mesma, é a mesma frase que está sem uma, vamos dizer assim, sem uma sequência e com a sequência correta. Incorreta e correta, certo? É as mesmas palavras. Vocês veem, né, a forma muda tudo. Vamos lá. A estrutura do funcionamento da nossa língua segue uma porção de regras que respeitamos mesmo sem perceber. Por exemplo, se você tivesse de organizar as palavras pulou o menino, o muro ou. Para formar o enunciado, certamente você as ordenaria assim. O menino pulou o muro. Certo? Então, dentro da nossa mente, nós já temos a ordem que nós iremos utilizar as palavras. A ordem que nós iremos construir a oração, o enunciado. Certo? Então, não é jogar qualquer palavra e formar um enunciado. Vocês viram que não dá certo. A mesma frase, o enunciado, né? Ele jogado de qualquer forma, sem uma estrutura. E ele com a estrutura que tem toda uma mudança. Certo? Aí, vamos lá na página 189. Diz o seguinte. Observe que, por estar estruturado em torno de um verbo, pulou, esse enunciado é uma oração. O enunciado, ele não precisa, exatamente, ter um verbo. A partir do momento que o enunciado contém um verbo, nós chamamos de oração. Isso nós já estudamos. Oração porque está estruturada em torno de um verbo. Se for em torno de dois ou mais verbos, nós chamamos de oração composta. Lembra? Nossa aulinha? Pois vamos lá. O verbo, portanto, é o termo básico de uma oração. Então, eu só vou ter uma oração se eu tiver um verbo. Certo? Então, essa é a ordem básica. Como tem uma estrutura completa e termina em um ponto final, essa oração também poderia ser chamada de período. Mas isso é uma conversa que teremos mais para frente. Mas a gente também viu, né, sobre os períodos. Mas nós iremos, né, ver mais à frente. Vamos lá. A oração básica. Quando eu digo básica, uma estrutura simples, né. Vamos lá. Em português poderia ser esquematizada assim. Então, sempre vocês vão obedecer e... Vamos dizer assim. Seguir essa sequência para poder encontrar o sujeito praticado dentro da oração. Nós temos aqui o centro, o verbo. Centro, verbo. Lado A e o lado B. Certo? Tem no livro de vocês o esquemazinho. Verbo centralizado. Lado A, lado B. Para tornar as coisas mais claras, podemos preencher o esquema. Vamos lá. Centralizado, bem no meio, nós temos pulou. Pulou é o verbo pular. Eu pulo, tu pula, ele pula, nós pulamos, nós pulais, eles ou elas pulam. Então, o verbo pular. Está aqui no meio. Lado A, o menino. Lado B, o muro. Olha como fica fácil. Então, sempre vocês vão observar esse esquema. Essa estrutura. Centralizado, o verbo lado A, lado B. Certo? É necessário ressaltar que, seguindo a mecânica da língua, em um contexto denotativo, o lugar B, jamais poderia ocupar o lugar A e vice-versa. Denotativo, sentido real. Sentido que nós encontramos dentro dos dicionários. Isso nós já estudamos, certo? Então, eu não posso colocar centralizado o verbo e pegar o lado B e colocar no lado A e o lado A no lado B. Não daria certo. Vamos tentar. O muro pulou o menino. Daria certo? O muro que o menino pulou. Já teria que colocar outros, vamos dizer assim, conectores para que haja o entendimento. Vamos lá. Assim chegamos à definição do que é, de fato, o sujeito e o predicado. Vamos lá. Nós temos o quadrinho do dicionário, que é o sujeito, né? A caracterização do que é um sujeito e do que é um predicado. Sujeito. Temos, sujeito, termo, que preenche o lugar A na estrutura da oração. Então, sempre eu tenho centralizado o verbo, o todo o meu lado A é o sujeito. E, logicamente, no lado B será o predicado. Vamos lá, predicado. O que sobra do período depois que identificamos o sujeito? Já sabemos o que é sujeito. O verbo que está centralizado, restante, é predicado. Olha como é fácil. Como nós ainda vamos começar, vocês já podem colocar, já sei o que é sujeito, o lado A, eu já posso colocar o lado B, todo, né? Com, até com o verbo sendo o predicado. Mas isso nós vamos ver com calma, para que não haja distorções do que é um predicado, certo? Nós vamos ter tipos de predicado, certo? Vamos lá. É necessário ressaltar, que eu já falei, segundo o parágrafo. Assim chegamos à definição do que é, de fato, sujeito e predicado. Sujeito, lado A, predicado, todo o lado B. O restante da frase. Agora acompanhe. O que acontecia com o verbo e com o lugar B, se colocássemos os meninos no lugar A? Isso mesmo, o verbo iria para o plural. Pularam. E o lugar B permaneceria o mesmo. Essa relação de acompanhamento entre o verbo e o termo que ocupa o lugar A, é o que chamamos de concordância verbal. Assim, o sujeito também pode ser entendido como o termo com o qual o verbo concorda. Para identificarmos o sujeito, portanto, não é necessário conhecer o fato, o seu referente. Na identificação do sujeito, não consideramos o sentido, mas a relação sintática que existe entre ele e o verbo. Por isso, não fazem sentido definições como o que ser, que é praticação ou termo sobre o qual se declara a aula. Então, dentro das nossas aulas, nós estudamos a concordância verbal. A concordância, nós temos que concordar, né? O sujeito com o verbo. Então, se o verbo, que se os meninos no lugar A, então o verbo pular, ele não seria pulou. Pularam, porque ele teria que ter uma concordância. Então, por isso que não tem como fazer essa troca sem haver alterações, certo? Mais à frente, nós temos quando outras classes gramaticais também, elas passam a ser sujeito. Como outras classes, vamos observar, página 190. Agora, observe os termos que podem ocupar a função de sujeito. Como ocupar essa função? Vamos ver os nossos exemplos. Substantivo ou expressão substantiva? O time está completo. Quando eu falo o time, o time, né? Ele vai ser o sujeito. Expressão substantiva. Segundo ponto, pronomes. Quando o pronome, ele assume a função de sujeito. Eles merecem uma oportunidade na empresa. Eles passam a ser o sujeito. Por quê? É do quem? Do que ele se fala. No caso, vocês sempre vão procurar o verbo. Depois eu vou fazer aqui a busca, né? Numerais. Quando o numeral, ele passa a ser sujeito. Dos 15 convidados, apenas dois chegaram no horário. Essa é grande, mas a gente vai fazer essa divisão entre lado A e lado B. A oração. Os moradores que pagaram a taxa, ou o tamanho, né? Já estão liberados. Professora, como é que eu faço essa divisão? Sempre vocês vão irá, irão, né? No caso, procurar o verbo. Vamos lá. O time está completo. Está centralizado. Lado A, o time. Lado B, completo. Olha como é fácil. Basta vocês saberem encontrar e identificar o verbo. Lá no pronome. Eles merecem uma oportunidade na empresa. Quem é o verbo desta oração? Merecem. Do verbo merecer. Então, eles, o sujeito. O restante da frase, o predicado. Numerais. Dos 15 convidados, apenas dois chegaram no horário. Chegaram, é o centro. Então, toda o lado A. No caso, porque ele fala dos 15, né? Que foram convidados, apenas dois aparecerem. Então, os dois vai ser o sujeito. Mas, poderia colocar o lado A. No horário, o lado B. Seria o predicado. A oração. Por que oração? Porque nós temos, já como se fosse uma criação para chegar entre centro, lado A e lado B. Vamos lá. Os moradores que pagaram a taxa, já estão liberados. Oração, quando nós temos as palavras, estão estruturadas em torno de um verbo. Vamos encontrar esse verbo dentro dessa oração. Os moradores que pagaram a taxa, então, pagaram, vai ser o nosso verbo. Mas, o verbo não é central. Por quê? Porque pagaram a taxa, mas eles fizeram algo a mais. Já estão liberados. Já. O verbo, né? Já. Já estão, vai ser nosso centro. Estão, o verbo está. Você centraliza ele. Então, o lado A vai ser a oração, vai ser o sujeito. E o lado B, liberados, vai ser o predicado. Então, como que vocês irão fazer essa... Vamos dizer assim, conseguir esta estruturação. Essa estruturação, ela já é básica da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa. Então, procurem encontrar o verbo. Centralizem o verbo. Procurem o lado A e o lado B. Ou o lado A e o lado B. Olha como é simples, certo? Então, a nossa aula termina hoje aqui. Vocês vão ficar com a prática linguística para casa, certo? A prática linguística, nós não vamos fazê-la toda, certo? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura da página 190 e 191 e me fizessem a página 192, ok? Página 191 e 192. Não precisa fazer ela completa, porque depois a gente ainda vai falar sobre sujeito predicado, certo? Espero que tenham gostado sobre a nossa aula de hoje. Uma ótima segunda-feira para vocês. Uma segunda-feira abençoada, né? De bons estudos, que vocês façam a atividade, me entreguem, certo? E até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.